Em delação, Lúcio Funaro conta que Michel Temer recebeu propina para alterar a chamada Medida Provisória dos Portos e assim beneficiar empresas instaladas no Porto de Santos. Segundo Funaro, conhecido como operador financeiro do PMDB da Câmara e que está detido no presídio da Papuda e agora resolveu falar o que sabe, o dinheiro chegava ao presidente por intermediários e pela empresa Rodrimar S.A. A medida provisória foi aprovada em maio de 2013 e favoreceu empresas que já estavam instaladas no Porto. Na época, Temer era vice-presidente. No depoimento de colaboração, Lúcio Funaro disse que o presidente teve influência direta na aprovação da Medida Provisória dos Portos, porque Temer tem negócios no ramo, inclusive com a empresa Rodrimar envolvida na denúncia. Funaro não citou valores, mas contou que depois da aprovação da MP, ele acredita que tenham recebido uma comissão, além do presidente Temer, também o deputado cassado Eduardo Cunha e o ex-ministro Henrique Alves. Os dois estão presos. Os repasses de dinheiro teriam sido feitos por Gonçalo Terrealba, proprietário do Grupo Libra. A empresa foi a grande beneficiária de uma regra que permitiu a companhias em dívida com a União renovar contratos de concessão de terminais portuários. Na campanha eleitoral de 2014, o Grupo Libra doou R$ 1 milhão para Michel Temer, então candidato à vice-presidência na chapa de Dilma. Nessa semana, o Supremo Tribunal Federal autorizou uma investigação contra Temer para apurar se houve crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em relação às mudanças de normas portuárias. Essa investigação não abrange o período em que Funaro se referiu na delação premiada. O que está nas mãos do Ministério Público agora é uma investigação sobre o decreto dos portos, assinado em maio deste ano, quando Temer já ocupava a presidência da República e alterou regras que beneficiaram novamente empresas portuárias como a Rodrimar. Gravações interceptadas pela Polícia Federal que monitoravam Rodrigo Rocha Loures, o antigo assessor do presidente, que ficou conhecido como o Homem da Mala, com R$ 500 mil da JBS Friboi, flagraram um diálogo sobre um suposto pagamento de propina ao presidente em troca da edição do decreto. Ao fim da apuração, a Procuradoria-Geral da República vai decidir se oferece denúncia ou se pede arquivamento. Se houver denúncia e Michel Temer ainda estiver na presidência, será necessário que haja autorização da Câmara para abertura de ação penal. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que as declarações do doleiro Luz Funaro não são dignas de crédito e que Funaro faz afirmações por ouvir dizer. A Rodrimar declarou que em seus 74 anos de história nunca recebeu qualquer privilégio do poder público e que o decreto dos portos atendeu sim a uma reivindicação de todo o setor de terminais portuários do país. A Rodrimar declarou que o decreto dos portos atendeu sim a uma reivindicação